2024 começa com novas perspectivas para a indústria. É que no fim do ano passado, o presidente Lula assinou uma medida provisória e um projeto de lei que vão contribuir para tornar o setor mais moderno e sustentável. As propostas já estão no Congresso Nacional. A primeira é o Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação, Mover, que expande o antigo Rota 2030 e exige que os veículos já saiam de fábrica menos poluentes. Além de promover mais investimentos em eficiência energética, o programa também vai trazer benefícios financeiros para quem investir em sustentabilidade. Com o chamado IPI verde, as indústrias que poluírem menos vão pagar menos impostos. Isso vai atrair investimento para o Brasil, que quando você de fora vier investir no Brasil, você vai ter o benefício tributário, vai ter o crédito tributário, que pode pagar qualquer imposto. Pode pagar qualquer imposto. Então ele estimula investimento, que é o que nós precisamos. E ele estimula produtividade, porque o objetivo que quer é você substituir máquinas por equipamentos mais modernos, ter uma indústria mais moderna e descarbonizada. A medida provisória que cria o Mover tem efeito imediato e prevê um investimento fiscal de R$ 3,5 bilhões em 2024 para empresas que investirem em descarbonização. Esses incentivos fiscais seguem crescendo ano a ano até 2028. Ao todo, serão mais de R$ 19 bilhões em créditos concedidos. A outra medida que vai impulsionar o movimento de neoindustrialização nacional é o projeto de lei que prevê a modernização do Parque Fabril brasileiro, usando um mecanismo chamado depreciação acelerada, que funciona como antecipação de receita para as empresas. O PL foi enviado para o Congresso Nacional e destina R$ 3,4 bilhões para o programa. Na prática funciona assim. Toda vez que compra um maquinário novo, a indústria pode abater esse valor em impostos pouco a pouco em até 25 anos. O que muda com o projeto de lei encaminhado pelo presidente Lula é que a indústria vai poder comprar máquinas novas e fazer esse abatimento de forma bem mais rápida. 50% já no primeiro ano e 50% no segundo ano. O parque industrial precisa ser renovado. As indústrias estão ficando mais velhas. Com isso você perde eficiência, perde competitividade, gasta mais energia. Então é um estímulo para poder renovar o parque industrial buscando competitividade e descarbonização.